Fala galera, e no Grêmio o sábado foi marcado por uma notícia muito ruim envolvendo um destaque do time na reta final do Campeonato Brasileiro em 2021, apesar do rebaixamento para a segunda divisão do futebol brasileiro em 2022. O meia Jonathan Robert sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, vai ficar aí um longo tempo afastar dos gramados, e isso pode fazer a direção mudar os planos e buscar mais um atacante, todos esses detalhes você vai saber a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, Dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir, e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, campeonatos europeus pelo mundo em andamento a todo vapor, e também a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, grandes jogos, odds ainda melhores, e você já vai clicar aqui. No link na descrição deste vídeo, e já vai faturar uma graninha neste final de semana, tá certo? Vamos lá então, Jonathan Robert, o departamento médico do Grêmio comunicou na manhã deste sábado, que no treinamento de ontem pela manhã, portanto na sexta-feira, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, e nos próximos dias será submetido a uma cirurgia. A previsão de parada do Jonathan Robert é de seis meses aproximadamente fora dos gramados, ou seja, só voltaria em julho ou no mais tardar agosto, praticamente a temporada está perdida, até porque o futebol brasileiro, ele terá o seu encerramento no mês de novembro, até em função da disputa da Copa do Mundo do Catar em 2022. A lesão propriamente dita, segundo o departamento médico do Grêmio, foi uma entorce com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Então, é uma notícia muito ruim, o Wagner Mancini, segundo informações que busquei, gosta muito do futebol do Jonathan Robert, tanto é que deu muitas oportunidades a ele na reta final do Campeonato Brasileiro em 2021. Não adiantou, porque o Grêmio acabou sendo rebaixado, mas o Jonathan Robert jogou muito bem, em muitas partidas. Quem não lembra daquele golaço contra o São Paulo, na vitória por 3x0 na arena, que ele faz um gol do meio de campo, ele encobre o Thiago Volpi. Esta só foi uma das boas atuações que teve esse jogador, e ele teria sequência no time titular, só que agora vem esta lesão. E isto faz o Grêmio fazer uma reunião aí nos próximos dias, e pode sim chegar um novo atacante, pela informação que busquei aí, junto a um dirigente do alto escalão do tricolor gaúcho. Pois, essas lesões aí, que nada está no planejamento, elas podem aí fazer com que uma correção de rota e uma alteração no planejamento seja feita. E isso tem a ver com o Jonathan Robert, o Grêmio sim pode buscar um novo atacante. Enquanto isso, enquanto ganha tempo para definir um novo alvo no mercado, jogadores aí que vêm se destacando na base, como os casos do Hildo e também do Guilherme Azevedo, eles podem ganhar uma nova chance entre os profissionais. Isso não está descartado, o técnico Wagner Mancini vai avaliar com a sua comissão técnica esta possibilidade, especialmente o Guilherme Azevedo, eu não entendi. Ele surgiu muito bem aí nos últimos anos no Grêmio, teve boas atuações, só que ainda não conseguiu confirmar. O Hildo é também um potencial muito grande dentro do Grêmio, que é o mesmo caso do Guia Azevedo. Então, daqui a pouco, o Grêmio pode, em casa, resolver esta questão, enquanto define ou não pela busca de um novo atacante. Vale lembrar que o Grêmio, ele buscou o Janderson do Atlético Goianiense, até porque foi um jogador e é do técnico Wagner Mancini, que eles trabalharam juntos lá no Clube Goiano, o Diego Souza acabou renovando o contrato, o Churim, ao que tudo indica, vai permanecer e tem o Elias, só que o Elias, segundo ouvi, ele vai atuar como centroavante em 2022, pois como atacante de lado, de beirada, ele ainda tem que trabalhar algumas valências individuais, então a ideia do Wagner Mancini é utilizar o Elias como centroavante. E como atacante de lado, tem aí o Janderson e tem aí outros jogadores, mas o Grêmio pode avaliar e buscar um novo nome no mercado, tá certo? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos!